Bom, eu conheci ontem pela primeira vez a Frotune e fiquei muito bem impressionado desde a identidade visual, da diagramação do produto no laptop, que é onde a gente usa para fazer análise dos dados a aquisição de dados, ou a telemetria, ou a ametria é uma coisa fascinante hoje em dia é fundamental você ter esse equipamento para encurtar o caminho do objetivo que é ganhar corrida que é ter uma performance excelente eu gostei muito do meu primeiro contato, eu ainda não usei como piloto o equipamento mas do lado de fora, como consultor, como instrutor, eu consegui trabalhar com alguns pilotos aqui da Lancer Cup consegui ver que é um produto de primeira linha, eu já trabalhei na Europa, na Argentina, nos Estados Unidos aqui no Brasil, na Estocar, trabalhei com diversas marcas de aquisição de dados e eu posso te dizer que esse produto é de primeiríssima linha e é fundamental para quem está começando, para quem é profissional porque ele te dá a condição total de você analisar todos os comportamentos resistentes no carro enfim, direção, volante, força G, faz o mapa, que isso é uma coisa que eu nunca tinha visto em outros equipamentos você consegue comparar a linha de um piloto com o outro em tempo real consegue analisar todas as atitudes do carro, sobrepostas de uma para a outra isso foi uma coisa legal, que é uma coisa que a gente já há muito tempo vem sonhando com isso e me pegou de surpresa aqui, achei o negócio muito legal